Olá queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês. Amém. Eu sou o professor Beto, junto com o irmão Gilmar e o professor Fábio. Criamos o grupo Orações dos Salmos e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1 ao 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos, dos capítulos 1 ao 150. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho, maravilhoso. Ah gente, percebemos que vocês não estão se inscrevendo no canal, irmãos, assim, nos não conseguiremos avançar, as inscrições de todos vocês no canal, nos ajuda a prosseguir com esse trabalho, em pró das pessoas que vivem em momentos de aflições. Ajudem-nos. Vocês não precisam ter canal no Youtube, para se inscrever no canal. Basta acessar o canal no Youtube, e se inscrever, qualquer pessoa, pode se inscrever, não é preciso ter canal, para que vocês façam suas inscrições, amém. Lembramos que o grupo Orações dos Salmos, está lá no Facebook, estamos te esperando lá. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.